21 de junho O Senhor prepara a Eucaristia com os que se animam a ser homens cântaro, aqueles que se deixam encher o coração com a água viva do Espírito e se deixam conduzir por ele. Oração Jesus, abra meu coração para que o Espírito penetre nele e eu me deixe conduzir aonde ele queira me levar. Todos os dias uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco. Amém.